Oi, Fubazada! Tudo bom com vocês? Gente, espero que vocês estejam bem, porque se vocês não tiver, querida, hoje... Hoje, meu amor... A labirintite chega a rodar junto, né? Deixa eu arrumar a luz aqui. Hoje eu vim testar uma tinta de cabelo, Fubá, que é essa tinta de cabelo chinesa, que ela promete pintar o cabelo em 5 minutos. É uma tinta feita de extratos naturais, ou seja, ela não irrita. Quem dera o seu marido fosse assim, né? Mas, na verdade, ela não irrita a pele, então diz que qualquer pessoa pode usar. Preciso testar essa tinta de cabelo, Fubá, porque senão, daqui a pouco, as pessoas que assistem esse canal, tá que nem os atores lá do filme Cocum, né? Lembra, Fubá? Dos velhos que encontraram lá o ZT e pulavam na piscina, daqui a pouco vai pular tudo nós na piscina, Fubá do céu. Então, nós precisamos pintar nossa madeixa de cabelo preto. Como? Cabelo preto não, cabelo branco. Eu tenho os cabelos brancos aqui, Fubá, mais ou menos aqui, ó. A ferradura aqui, ó, tá ficando branca. Então, aqui já temos cabelinho branco. Então, é a partir desses cabelos que eu vou saber se funciona ou não funciona. Pois se até o Pedro de Lara, Aracida e Almeida e Nesita Barroso pintado o cabelo, por que que nós não pode pintar? Nós pode sim. Se vocês sabem quem são essas três pessoas, um beijo pra Zila que vocês vivem. Gente, antes de começar a testar essa tinta finíssima, chinesa, vinda da China, vocês sabem que os chinês não mentem pra nós? Se inscreva no canal, Fubá. É muito importante que vocês se inscrevam. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você tem cabelo branco, né? Que você tá precisando também. Que ele vai touchar mais vídeo do celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos testar essa tinta de cabelo natural agora, Fubá do céu. E nós não podemos ficar com cabelo que nem um algodão doce. Bom, Fubá, primeiro, o que que eu gostei mais nessa tinta que esses dias eu tava reclamando na minha vida na hora que eu tava pintando meu cabelo? O problema dessas tintas que a gente compra no mercado é que às vezes a gente não usa tudo. Porque ou você vai pintar só uma mexinha, que às vezes tá só o branco aqui, né? Você tá que nem a lista do gambá. Então você vai pintar só um pedaço. Você não vai usar toda a tinta. Ou às vezes você tem cabelo curto. E daí você pega a tinta de cabelo do mercado, você põe um pouco dessa, você põe um pouco dessa, e aí você vai põe um pouco dessa, um pouco dessa. Chega outro dia de pintar, um pouco dessa, um pouco dessa. Eis deveria acabar igual. A hora que você vê, acaba esse e não acaba esse. Quer dizer, você nunca sabe a medida certa, Fubá, quando é de colocar aos pouquinhos. Mas essa tinta aqui não, querida. Essa aqui, vocês vejam como que é. Vou abrir aqui o negócio pra vocês verem, ó. Ela vem com a proteção, pra você não tá acarcando assim sem querer. Na pontinha aqui, Fubá, tem um biquinho. Então você vai tirar o biquinho, que é pra não ressecar a pontinha, igual acontece aqui, ó, assim. Quer ver, ó? Essa tinta de cabelo tá com a ponta toda ressecada, tá preta, ó, e parece um pau de fumo. Então, vem com a tampinha também. Ih, não sei se dá pra vocês verem. Será que dá pra ver na câmera isso? Vou ter que iluminar aqui pra vocês poderem ver. Espera aí. Olha lá, Fubá. Iluminando, dá pra vocês verem lá. Vocês estão vendo que tem dois buracos? Cada buraco sai um negócio da tinta. Quer dizer, você nunca mais vai errar a dosagem, Fubá. Porque você aperta uma vez, sai as coisas pelos dois buracos e sai na dosagem certa já. Não é uma benção na vida da gente? Você nunca mais vai errar tanto de tinta. E o melhor de tudo, Fubá, vem 500ml aqui, boba. Eu achei o preço um pouco salgado, mas depois eu fui comparar com o preço das tintas, sai mais barato comprar 500ml desse do que ficar comprando de tinta em tinta, que essa daqui vem em 67ml só. Então compensa comprar essa daqui, Fubá, porque ela vai durar. Ai, a gente tá ficando velho, já dá risada, já emenda na sequência de tosse, né? Bom, vamos ver aqui no vídeo como que funciona, Fubá? Antes de nós testarmos certinho. Olha lá, a ninhada de cabelo branco que tá na mulher. Então o que ele vai fazer? Vai pôr a luva, olha lá, vai tirar as proteções, vai espirrar na própria mão dele, olha lá, ó. Daí vai chacoalhar assim com a mão e vai passar no cabelo dela. Mexa por mexa, até achar tudo cabelo branco. Vai pintar lenda, vai pintar pioia, vai pintar tudo. Olha lá, depois tira o excesso com a toainha e tá pronto, Fubá. Vocês viram que prático? O mais importante, Fubá, é que diz que essa tinta aqui, ela reage em apenas 5 minutos. Isso que eu já fiquei assim, mas 5 minutos? É uma hora que as velhas tão querendo ficar novas muito rápido? Falar em 5 minutos já, né? Vamos colocar a luva que eu vou contando pra vocês, Fubá. Essa luva aqui é o 6 que mandaram pra mim no vídeo de Abrir nas Coisas. Essa tinta, Fubá, ela pinta porque ela tem óleo de semente de gergelim preto. Porque ela diz que é uma tintura natural. E tem mais uma coiseira pra hidratar o cabelo também, né? Diz que pinta, hidrata e amacia. E até com a roupa véia, que se pingar na roupa, já viu, né? Gente, já não é o estouro da beleza. Vai andar com roupa manchada ainda pra rua? Então, Fubá, já tirei a proteção aqui do pescoço, da tinta. Vou tirar a proteção do biquinho também. E vou apertar aqui junto com vocês. Olha lá, ó. Peraí que tá vindo. Olha lá. Sai que saiu dos dois bicos? Vocês viram? Eu não vi. Ah, não. Tá saindo dos dois, sim. Ah, não. Agora que começou a sair dos dois. Olha lá na minha mão. Parece que a pomba cagou na minha mão, né? Coloca a mão um pouco aqui. Gente, eu abenço esse negócio. Saiu dois produtos juntos já. Agora, Fubá, nós vamos fazer assim na mão. Igual o homem fez lá na mulher. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, o cheiro gostoso. Não aquele cheiro ardido. E vamos passar na cabeça aqui, ó. Eu vou passar em tudo, Fubá. Na verdade, como eu falei pra vocês, o cabelinho branco é só aqui. Mas eu vou passar em tudo, já que se for pra preta, já que pretei de vez, né? Nossa, eu não trouxe nem um paninho pra limpar a testa depois. Vou ficar que nem uma jacuaterica do brejo. Vou apertar aqui, mão pro oco. Chacoalhar na mão. E passar na cabeça. Olha, dá a impressão que eu tô passando é condicionador. Que não é um cheiro ruim, Fubá. Não é igual aquelas tintas de cabelo que você passa e já vai irritando tudo. Aquele cheiro ruim, aquele cheiro de fossa que vai vindo do seu nariz. Principalmente quando a gente compra da mais barata, né? Tinta barata tem um cheiro de fossa que Deus que me perdoe. Nossa, vai tá ardendo agora o coro cabeludo. Não vou medir pra vocês, não. Mas eu tenho caspa. Não é que eu não passe na cabeça que não arda. As feridinhas na minha cabeça chegam a fringir assim, ó. Olha lá. Deixa eu chegar perto aqui pra vocês verem. Parece que tá passando shampoo, Fubá. Eu tenho a mesma sensação. Só que tá ardendo um pouquinho. Aqui, ó. Onde que tá o cabelinho branco aqui, ó. Gente, é muito prático. Ai, será que ele vai pintar minha testa, senhor? Adianta pra se dar uma testa que tá tudo pintada? Não adianta. O que tem que pegar pra saber pra vocês se funcionou ou não funcionou o produto? Deve ter trazido um espelho, né? Nossa, vai tá ardendo, Fubá do céu. Ai. Se é que era pra arder assim, tem que ficar coçando aqui porque ele tá ardendo. Bom, agora, Fubá, que já tá passadinho, vamos se orientar pelo cabelo branco daqui, ó. Lembrando, Fubá, que essa tinta aqui ela tem as cores pretas, tem marrom, tem cor de café, tem até uns meio avermeiado pra senhora que gosta de cabelo avermeiado, tem ali também. Então tem pra todos os gostos, Fubá. Mas diz que a que pega em cinco minutos são as escuras, que é a preta e a marrom escura, a marronzinha, sabe? Nossa, agora eu não peguei um papel pra eu limpar aqui. Vocês não pegaram papel, produção? Vocês querem que eu limpe a minha testa com a língua dos seis? Vocês vão ficar com a língua preta que nem aqueles cachorros do Japão, vocês vão ver só. Pegue lá um papel, alguma coisa pra eu limpar aqui, minha testa tá ressecando. Nossa, bando de reganhados, só fica aí criando bunda. Vocês vão ver, os olhos da rua é a serventia da casa. Não sei nem por que que eu tô com vocês aqui ainda, assombração da minha noite. Vou limpando minha testa aqui enquanto o produto vai reagindo, vou contar uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Uma vez, gente do céu, quando morava em Sorocaba, precisava trabalhar de tudo quanto é jeito. As contas já tava tudo vencendo. Ai, meu Deus, que medo de não limpar a testa. E daí, o que que eu fiz? Encontrei uma mulher numa loja de sapato, ela disse que tinha um salão de cabeleireiro e eu fingi. Eu fingi? Não, eu menti que eu era cabeleireiro. Pois é, na lábia que eu conversando com a mulher, essa mulher não deu emprego pra mim, fubá? Fui sem curso, sem vergonha nenhuma na cara, fui trabalhar. E daí, chegando no salão, fubá, eu ficava nervoso, eu não sabia o que que fazia. Comecei lavando o cabelo da turma, né? Daí, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a marcar o horário com as clientes. Olha que sem juízo, fubá do céu, que eu era. Não que eu tenha muito hoje. Comecei a marcar com as clientes e falava assim, como que você vai cortar seu cabelo? Porque eu preciso saber, né? Daí, ela falava como que queria cortar cabelo e eu marcava pro outro dia. eu ia na internet, eu ia mais ou menos com o que fazia aquele corte, que antigamente tinha aqueles gêmeos que iam no Gugu, não era no Gugu, no Silvio Santos, não sei. Uns gêmeos que cortavam cabelo. E daí, fubá, ai meu Deus, minha testa tava pretchando aqui. Eu ia cortando o cabelo das clientes, fubá, sem diploma nenhum. Uma vez, uma funcionária lá viu eu lavando o cabelo da cliente, eu lavando assim, né? Daí, a funcionária falou assim, é? Deixa a dona do salão ver se esfregando o cabelo da cliente como se estivesse lavando roupa suja. A cliente sonhou pra cima assim, ó. Eu falei, ai não há de ser nada, é uma hidratação nova que eu tô fazendo aqui que eu aprendi na internet. Eu fui trabalhando, fubá, ali eu fui uns três meses trabalhando desse jeito clandestino. Cortava o cabelo da turma sem saber nem que ficasse torto. Pintava o cabelo da turma sem a turma saber nem que ficasse manchado. Hidratava a turma. Hidratar eu sabia hidratar porque eu fui criado na manteiga de karité com folha de babosa batendo liquidificador. Se isso hidratava, qualquer coisa hidratava. Daí teve uma vez, fubá, que eu tava lavando o cabelo da mulher, conforme eu esfregava o cabelo dela, ela fazia assim, ó. E eu esfregava o cabelo da mulher, a mulher, ai! Eu, eu, meio assim, estranho, falei, o que que tá acontecendo com essa mulher no lavatório aqui, né? Eu esfregava a mulher, ai! Falei, dona, a senhora tá passando bem? Tá doendo? Tá acontecendo alguma coisa? Não, filho, pode continuar. Gente, essa mulher tá batendo alguma coisa ali? Não é possível. Conforme eu esfregava a mulher, ai! Ela ia até agachando na cadeira assim. Falei, ai, quer saber? Fulana, venha lavar aqui o cabelo. Ai, imagina, fubá! Aquela mulher tendo uma recoçada enquanto eu lavava o cabelo dela. Ai, tava me dando até uma costeira, uma horticária. Falei, ai, nunca mais. Logo depois, na outra semana, eu saí do serviço. Saí não, porque daí a dona do salão tava descobrindo já. Diz que tava caçando saber a notícia, fubá! Que eu não tinha diploma, que eu tinha mentido pra ela. Ela pediu diploma pra mim, eu falava que ia levar, mas não levava. É necessidade, né, gente? Precisava trabalhar. Eu sei que é a hora que eu recebi, querido. Nunca mais voltei naquele salão. Não sei nem no paradeiro da mulher mais. Não sei se a mulher tá viva, tá morta, virou assombração, não sei. Nunca mais vi a mulher, fubá. Mas, olha, precisava trabalhar, não tinha o que fazer. Pobre se vira, né? Se não for a gente pela gente, quem é pela gente? Bom, fubá, já deu cinco minutos. Vamos deixar o tempo que eles falam. Cinco minutos. Aqui fala cinco minutos, lá no site fala de cinco a dez minutos. Deixa eu ver no tradutor aqui se tá escrito alguma coisa. Não tá escrito nada. Quer dizer, tá escrito, mas tá numa letra aqui que nem o tradutor consegue traduzir. Imagina a gente, né? Então, já se passou mais ou menos uns oito minutos. Vou lavar a cabeça, então, e já volto pra nós ver se funciona essa tinta belíssima aqui, fubá. E parou de irritar, viu? Foi só na hora. Vou lavar e já vem, fubá. Espera aí. Gente do céu, olha isso aqui. Vou até trazer as luzes mais perto, dar uma iluminada pra vocês poderem ver melhor. Olha, ficou bem pretinho, fubá. Mas ficou pretinho mesmo. Aqui, as mechas do cabelo branco que tava aqui, sumiu tudo. Dá pra ver mais ou menos? Olha, eu vou ser sincero pra vocês. Preto, 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 branco, parece que não ficou, fubá. Mas se cobriu, assim. Cês não conseguem ver. Eu vi porque eu peguei o espelho, aquele espelho meu que aumenta, pra dar uma olhada aqui. Algum brilho diferente cê vê no cabelo branco. Mas, fubá, vocês olhando, olha que cabelo preto, preto, preto que ficou. Eu adorei o resultado dessa tinta, fubá. Sabe por que eu gostei? Porque em cinco minutos saiu muito fácil do couro cabeludo também. Não sofri, assim, na hora que eu passei o shampoo, já saiu. Eu passei a água, tirei bem o excesso. Tirar essa luizeira agora, tá bom, já. Cês já viram. Tirei bem o excesso com água e depois passei shampoo, fubá. A espuma do shampoo e a água sai meio envermeiada. Não sai preta igual a do tinta comum. Mas, gente, pintou. Que pintou, pintou. Eu não sei quanto tempo que dura. Eu vou ter que especular agora e assuntando e eu vou contando pra vocês. Mas, pra uma tinta que pinta em cinco minutos, cê pode fazer isso aqui no banho, fubá do céu. Eu achei louco de prático. Adorei essa tinta. Essa aqui eu recomendo pra vocês. Eu não sei num cabelo totalmente branco. Eu não sei. Que eu não tenho. Não tem como saber, né, fubá. Mas, se cê quiser testar, cê pode pegar as suas amigas da terceira idade aí. Compra junto uma dessa até a meia pro cês testar. Depois, sem dizer, eu, gente, eu vou aderir. Sem falar que é tinta natural, né? Não é cheio de química que nem essas duas do mercado. Não sei se dura igual, mas as tintas de hoje em dia também não duram nada. Antigamente, se passavam a tinta do cabelo, durava 45 dias. Hoje em dia, em uma semana, o cabelo branco já tá dando tchau na sua cabeça. Adorei, gente. Adorei. Cês sabem que quando eu não gosto, eu falo, mas essa aqui eu recomendo. Ficou pretinho o meu cabelo. Gente, eu tô me sentindo a Isadora Regina. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que vocês tenham matado a curiosidade de como que funciona essa tinta chinesa aqui. Eu adorei realmente, eu vou sempre passar. No Instagram, eu vou estar falando pra vocês quanto tempo dura. O link tá aqui embaixo, se vocês quiserem, vocês arrasem aí, fubá do céu. Adorei essa tinta. Mas eu vou ser sincero com vocês, fubá. Se durar uma semana, pra mim, eu já tô no lucro. Porque, né, não custa nada cinco minutos por semana você passar uma tinta. E como eu falei, vem 500ml aqui. Gente, é um bar de tinta. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Deu uma fuçada, boba, assim, como quem não quer nada, meu cabelo preto. Quanta diferença. Traga mais gente pro canal, eu vou ficar louco de feliz. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá, você pode estar perdido de cabelo branco. Mas agora você tem a solução, querida. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.